Oi vocês, como vão? Mais uma vez aqui da Média Artesanal, eu tô com a Mayra, tá? A gente tava aqui conversando, batendo um papo, falando demais, acabou a bateria da câmera e agora eu tô no celular, tá? Bom, gente, a Mayra tá aqui, ela é da empresa Prati Bem Feito, talvez você já tenha ouvido falar, tenha conhecido ela, ela é uma empreendedora, tá? Na área de artesanato e eu quero que ela dê uma palavrinha pra vocês sobre artesanato, pra você que tá aí em casa, que tá aí com seus filhos, o artesanato é uma possibilidade maravilhosa, além de terapia, tá? É uma possibilidade de ganhar um dinheirinho, né? É verdade, gente, prazer tá falando com a audiência de vocês aí, vocês estão sempre ligadinhos no YouTube, no canal, né? Todos os passo a passo e tudo mais que ela faz, é um prazer pra mim estar aqui falando com vocês e eu queria dar um testemunho rapidinho, é a minha família. A Prati Bem Feito, ela trabalha com papelaria personalizada há sete anos. Muitos de vocês, de repente, não conhecem o meu trabalho, mas o que eu posso resumidamente falar? Compensa muito você trabalhar fazendo o que você ama e do lado de quem você ama. E se você acredita nos seus sonhos, por maiores dificuldades que você vai encontrar no caminho, e vai, porque não é fácil empreender. Mas se você acreditar, tiver dedicação e buscar sempre conhecimento, não se acomodar e fazer a sua parte pra ir em frente, você vai chegar no seu objetivo. Não só, isso eu posso dizer por mim e pela minha família, não só como uma renda extra, começa como terapia, como hobby, vai pra renda extra, mas você pode sim viver do artesanato e hoje a minha família é uma família que vive trabalhando realmente com o que a gente ama fazer, que é essa parte de papelaria, de cursos online, de cursos presenciais. Então, assim, eu posso dar meu testemunho de vida, de que se você acredita no seu sonho e você corre atrás, é trabalhoso, não é fácil, mas é muito recompensador. Então, corre atrás, segue em frente aí que tudo vai dar certo. Isso aí, gente. Bom, isso aqui é o testemunho da Mayra e vocês estão aí sempre, vocês que querem aí estar trabalhando com artesanato, estão vendo que é possível, como ela já disse, tá? E agora eu vou dar tchau pra vocês, que eu vou continuar trocando as figurinhas aqui com ela, que ela vai me ensinar algumas coisinhas. Então, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima chamada aí na Mayra. Tá? Tchau.